Ainda do início da Expo Londrina e também achamos que a Expo Londrina é um evento econômico, não é um evento social, é um evento para o pobre, é voltado para quem tem dinheiro, ir lá, gastar dinheiro, comprar trator, comprar boi, etc. Então eu acho que a greve também não atrapalha o evento da exposição. Mas o sindicato está aberto aí a conversa.